Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal, hoje a gente está aqui no nosso quartel general e a gente vai separar um materialzinho aí para a gente utilizar num festival de rua, um festival num ambiente aberto e a gente vai separar um equipamentinho bem bacana aqui para poder atender esse evento. Se inscreve no canal aí que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal, tá? Deixa seu comentário aí que ele vale ouro e compartilha com os amigos, tá? Vamos lá? Fala na máquina! Então vamos lá galera, o sisteminha que a gente vai utilizar lá é um sisteminha LA, tá? Para quem não sabe, a LA é um produto da IAW, tá? É um equipamento robusto, né? Que tem bastante qualidade, tá? Equipamento importado e assim, tem muita qualidade. Como eu te falei, ele é um equipamento feito nos Estados Unidos e é passivo, tá? Um sistema passivo que a gente vai utilizar lá. Então essa caixa aqui é a nossa caixa de grave, a gente vai levar um par dessa aqui e vai levar um par de caixas altas, tá? Então a gente vai separar aqui, tá aqui no nosso covil essas caixas, tá? Além disso, para alimentar essas caixas aí, a gente vai utilizar esse rack de potências da Carver, tá? Então eu tenho aqui o meu LR, tá? LR, e tenho mais duas vias de sub aqui, que eu posso trabalhar com sub mono ou com sub estéreo também. Além disso, ainda tem mais duas ali de backup. E tudo isso é processado aqui, né? Com o meu Ultra Drive, tá? Então o meu Ultra Drive da Behringer, tá? Eu tenho dois aqui também de backup, um é backup do outro, mas no caso a gente utiliza só um. Ele faz o processamento e a distribuição aí do sinal para as potências, tá? E quem vai fazer o mix de tudo isso é a minha LS9, tá? Então eu vou fazer o meu mix aqui, fazer o input aqui do palco na minha LS9, mandar o sinal para o meu processador e do meu processador vai para as potências, subsequentemente vai alimentar o meu PA lá, alimentar as minhas caixas, tá? Então o processo aqui agora é ligar tudo isso, fazer a interligação de tudo isso, tá? E testar, tá? Deixar tudo funcionando para garantir que lá na hora do evento você tenha todo o seu equipamento funcionando direitinho, tá? E sempre levar backup, tá? Sempre que puder leva uma mesinha de backup, não precisa ser uma LS9, pode levar, sei lá, uma analógica aí que atenda a quantidade de canais e as caixas de som também, levar sempre o par e sempre que puder levar também um backup, né? Levar uma reserva aí para atender o seu evento. Bom, então a gente ligou aqui toda a parte de energia, tá? A gente energizou aqui o nosso rack de energia, nossos equipamentos, tá? Prevê também o 110, tá? Um transformador de 110 para utilizar no evento, tá? Então está alimentado aqui o nosso rack e feitas mandadas aqui de sinal. Então aqui eu estou mandando da minha mesa, né? Estou saindo aqui dois sinais, um sinal do meu estéreo que vai ser LR aqui, né? Mas aí eu vou testar uma via por vez e estou mandando aqui uma saída no meu Omni Alt 1 aqui, uma saída auxiliar. Essa saída auxiliar aqui eu vou utilizar no meu Sub. Então ela vai ficar independente do meu PA, tá? Do meu LR. Eles estão entrando aqui e cada um deles está mandando aqui via Spicon, tá? O meu processador lá atrás já está fazendo o corte de grave para mim e as minhas caixas estão ligadas, tá? Então o que acontece aqui para você fazer o teste e ver se a caixa está realmente funcionando, se está tudo certo? Você pode gerar um som aqui, ligar um P2, ligar no seu celular, você pode ligar aí, sei lá, um DVD player e colocar um CD para rodar, ou você pode acionar o Pink Noise, tá? O Pink Noise é um ruído que é gerado pela mesa, pelo processador, para você testar as caixas, ver se está chegando determinadas frequências aí, tá? Como que você faz para acessar o Pink Noise? Você vai aqui no seu Display Acessing Monitor, tá? E vai nessa guia aqui de Oscillator. O meu monitor tem várias abas, tá? Então, Talkback, Queue, Monitor e Oscillator. Aqui no Oscillator, né, que é a oscilação, ele vai me dar a opção de usar o Pink Noise ou Burst Noise. O Pink Noise aqui, você aciona ele aqui, diretamente no seu Output. E qual que é o seu Output? Seu Output vai ser de acordo com o seu Mix. Então, você vai mandar aqui nas suas saídas Mix de 1 a 16, nas suas Matrix de 1 a 8, ou no seu estéreo LR e Mono, tá? No caso aqui, eu vou mandar no meu Mix 1, tá? Que é a minha saída lá que eu escolhi para ser o meu Sub, tá? Então, eu mando aqui e vou mandar no meu estéreo, tá? L e R, que eu vou testar as duas vias. Então, a partir do momento que eu designei aqui eles para funcionar com o meu Pink Noise, tá? O meu Pink Noise está ligado, eu vou aqui e aciono o meu Output. Então, ele vai começar a mandar agora. E aqui no Level, você determina o nível, né, o volume que você quer desse Pink Noise, tá? Então, está mandando. Além disso, você tem aqui o seu High Pass Filter e o seu Low Pass Filter. Então, assim, se você vai testar caixas de alta, você usa o seu High Pass Filter. Usa mais ele do que o Low, porque vai ainda a frequências baixas aí para o seu PA, né, para as suas caixas de alta, mas em menor volume, né? Então, assim, você usa pouco. Então, para testar uma de cada vez, vamos lá. Eu vou testar primeiro o meu Sub. Então, para testar o Sub, o que eu faço? Eu desabilito aqui o meu estéreo, tá? E deixo o Pink Noise só no meu Sub aqui, ó, no meu Mix Zoom que eu designei para que seja o meu Sub. Então, aí eu vou lá no meu High Pass Filter e no meu Low Pass Filter. Aqui que eu vou testar o meu Sub. Então, eu preciso de graves, eu preciso de frequências baixas. Então, eu vou acionar o meu Low Pass Filter, o meu High Pass Filter. Eu deixo ele fechado, né, ligo ele aqui, ó. Vou tirar o meu, minhas frequências, tá? Então, eu deixei só as minhas frequências baixas, as minhas altas eu tirei. Eu fiz um corte, eu fiz um corte aqui, imaginando aqui o meu Equalizador. Eu vim aqui, ó, cortei, né, no meu Equalizador, cortei minhas frequências médias e altas. Então, eu estou só com as minhas baixas aqui. E aqui no Level, eu aumento. Se eu quiser acionar o meu Low Pass Filter para passar só as altas, as minhas frequências baixas, eu ligo ele aqui, tá? Então, aqui 750 são médios. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar lá para baixo. Ó, de 200 para baixo são meus graves, tá? Então, de 200 para cima eu tenho médio grave, né, médio agudo e agudo, tá? Eu não quero isso no meu sub, eu só quero grave. Então, eu venho aqui, ó. Tenho aqui meus médios, médios graves, graves, tá? Então, abaixo de 200, aí mais ou menos, aí numa média aí, 200 Hz, você tem os seus graves. Então, aí você vai no seu nível e testa. Aqui no caso eu tenho só o meu sub funcionando, tá? No pink noise. Para testar as altas é o mesmo sistema, só que de uma forma inversa, aqui no Low e no High, né? Então, você desabilita o seu sub, habilita o seu, opa, aqui não, aqui é matrix. Habilita o seu estéreo, tá? Então, habilitei o meu estéreo. Agora, é minha caixa de alta, tá? É essa caixa aqui, tá? Ela que vai fazer o teste agora. O meu sub está desligado. Então, eu faço o caminho inverso aqui, ó. No meu nível, tá? Então, eu deixo, eu corto os meus graves, né? Não muito, mas corto um pouco e libero os meus médios agudos, tá? Então, quando eu faço isso, eu tenho um nível aqui, ó, para testar, ó, meus agudos. Tá? Ele está no nível baixo. Então, eu vou, aos poucos, eu vou liberando aqui, ó, para que eles saiam, né? Então, eu estou testando aqui. Meus drives, né? Estou testando os meus falantes de médio, né? E um pouco de grave também, que vai nesses médios aí, tá? Se eu quiser testar full range, né? Todas as frequências, eu desligo o low pass e desligo, né? O meu high pass. Desligo o low, desligo o high. Então, eu tenho todas as frequências aqui agora, no meu teste, no meu pink noise. Certo? as potências alimentando aí as minhas caixas. Esse kit aqui tá zerado, tá funcionando e a gente vai fazer o teste com todas as outras caixas que a gente vai utilizar aí no nosso evento, tá? Olha lá galera, segundo dia aí, primeiro dia a gente separou e testou o material agora o segundo dia é o dia de pôr a mão na massa aí, fazer a logística aí, fazer o transporte carregar aí, a galera já tá sentando a mão aí e é isso, vamos lá pro segundo dia e montar esse equipamentozinho e na hora da carga é uma hora muito importante também porque tudo que você fez todo o tempo que você perdeu testando o material, deixando funcionando se você não fizer uma carga legal se você não travar tudo direitinho deixar o material bem fixado aqui na hora da carga se você deixar isso tudo sambando aqui na hora do evento você não vai ter garantia de que a caixa tá funcionando, que o falante não descolou o equipamento, então é importante você fazer uma carga bem bacana com segurança também pra evitar qualquer tipo de dano durante o transporte galera, pra complementar lá a gente tá aqui na Caprimar Caprimar é uma empresa de logística de eventos é uma das maiores aí do Brasil transporte, eventos, alguma coisa de equipamento de base eles têm também palco, piso essas coisas eles têm mas o forte mesmo é o transporte a logística então é uma das maiores empresas que tem aí eles têm desde caminhãozinho pequeno carreta tipo, todos os tipos de modais aí de transporte que a Caprimar oferece aí suporta pra gente e a gente veio aqui buscar uns praticáveis aí uns módulos de palco pra poder utilizar lá no evento então a gente vai carregar agora aqui vamos lá Galera, a gente chegou aqui no local do evento é uma praça pública a gente vai fazer a montagem aí do palco nessa quadra além disso tem uma pista de skate ali bacana e a gente vai fazer um somzinho aí o pessoal vai tocar um rock and roll a gente vai montar aí agora a questão do palco aí sonorização e vocês vão acompanhar aí então assim galera a gente já montou aí uma boa parte aí falta agora a parte de instrumentos aí mas a base tá montada aqui já, né a gente montou já bastante coisa e eu queria mostrar pra vocês aqui esse modelo da LA, né então é um PA da EAW tá modelo LA325 e tem uma uma particularidade bem bacana aqui dessa caixa que você tem duas formas de trabalhar com ela então a dinâmica de trabalhar com ela é o seguinte ela tem duas entradas que podem ser paralelo pode ser uma entrada e uma saída né ou podem ser duas entradas independentes então ela trabalha em full range ou biamp tá o que que acontece aqui quando você trabalha com ela em full range isso aqui vira um paralelo então você entra com o sinal aqui e o sinal sai aqui ou vice-versa você pode entrar com o sinal aqui e vai sair aqui e todos os falantes drives e tweeters da caixa eles vão funcionar com uma única entrada aqui que você tem aqui quando você trabalha com ela em biamp né com essa chavinha inserida aqui pra biamp ela divide essas entradas então fica uma entrada pra médios e outra entrada pra agudos tá então aqui ó você entra com low mid height low low e mid height então você tem assim seus falantes de médio tá e aí você não vai jogar muito grave nele pra não distorcer e você tem a sua entrada de cornetas e tweeters né seus drives tá então você você separa isso aqui pra você trabalhar de forma independente lá na mandada da sua mesa então você pode mandar mais médios você pode mandar mais agudos tá na sua mesa de forma independente então você pode trabalhar o seu PA nessa forma aqui de biamp ou full range tá se for full range essa aqui vira uma saída entrada e saída ou entrada e saída tanto faz e alimenta todos os elementos aí da sua caixa tá com tudo montado aqui agora galera a gente faz o alinhamento agora do PA né então a gente vai identificando aqui os canais um a um né no caso que a gente começa pela bateria né e aí tem uma sequência aqui bumbo caixa caixa um caixa dois aí a gente vai identificando aqui e vai equalizando tira médio tá então não sub não mando nada tá vamos limpar primeiro ele né tá então aí a gente vai identificando como a gente tá na lateral aqui fica alguém lá na referência lá ouvindo no meio e aí ele vai passando pra gente a referência de quem tá lá na frente o médio já tá e você vai achando aqui a equalização ideal caixa dois pode cair o volume então depois que você alinhou o PA você conseguiu encontrar o PA aqui você faz o retorno do músico aí o músico vai pedir pra você os instrumentos que ele quer então você vai na mandada dele aqui no caso do meu bater é o 3 e ele vai pedindo pra mim os mesmos instrumentos que eu passei no PA ele vai pedindo no retorno dele que nem o que ele quer agora o que você quer aí Silas caixa dois aí eu venho aqui na caixa dois aí pra você saber se o seu sistema tá super aquecendo se tá com sobrecarga tá ficando quente aí você faz isso você deixa o salgadinho aqui dentro se esquentar é porque você precisa dar uma olhada no seu sistema enquanto isso a gente vai fazendo um lanchinho uma boquinha né vocês pensam que vida de técnico é ruim aqui ó cafézinho cafezinho com leite no meio da tarde aí eu já troco vinha com uma galera também tá fazendo energia pra eu sentir se tira esse vindo vindo depois vai ter aí que levanta a mão pra cima vai ganhar dinheiro então eu sou da vinte pode pa que eu chego agora e legaliza as 4 e 20 mais por aqui eu vou dizendo pode pá que eu chego e comento um teboche é que eu na sua mente faço a baguncinha e se é arte pode me chamar de bote é nessa pita que eu sigo o rino e a nossa arte é uma sangrenta que filme do tarantino ae você não entende esse é o poço é filme do tarantino aqui é arte novo agora senta ou vai tá ligado que essa rima que tira sangue e ae chamaram a emri ou alexander mentira é o sem rabo não vale nada que hoje eu vou chegando acabando na estrada e nessa estrada eu pensei um dia que não era alexander biblioteca alexandria é puro conhecimento coisa que a gente vê em letra coisa que eu não vejo na sua sendo um respeito não respeito molequinha agora como que eu fiz os outros eles se embora só foi na ideologia não você que é o outro olho palhação mas eu já te explico com a humana sou sem limite como que eles foram embora perdi até pro beat olha ai muita mentira muita ilusão putaria e vem pegando os bonecos também arrastando a sovinha nos valores invertidos contra a de sua favela e aí Se inscreva. Uma lua e um sol, sua vida, em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim, pra quem tem fé, a vida nunca deve, não deve, te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda. Dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Podem até gritar, podem até barulho então fazer, ninguém vai te escutar, se não tem fé, ninguém mais vai te ver. Em algum lugar, pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim, pra quem tem fé, a vida nunca deve, não deve, te mostro um trecho. Agora cadê o Márcio, mano? Olha o Márcio aqui, ó. Tô aqui, cara. Tô aqui, Márcio. 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 Deixa seu comentário aí, sua experiência aí com festivais aí de rua aí, sonorização e ambientes abertos E deixa o seu joinha, compartilha com os amigos aí E eu vou nessa, fui!